Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de rotina com o crochê. Vindo aqui, gente, pra mostrar pra vocês a minha primeira peça do par pronta. Na verdade, eu fiz dois já, gente, mas esse aqui deu ruim, embabadou. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu acender essa outra luz aqui, porque tá pegando tanta claridade da janela, que daí tá só focado assim, né? Tá ficando até esbranquiçado. Minha mesinha tá pura bagunça pra todo quanto é lado. Não guardei isso aqui ontem, não guardei as pérolas. Esse aqui, gente, eu fiz agora de manhã, tá? O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma adaptação aqui nessa parte aqui, ó. Porque, deixa eu mostrar o outro pra vocês, né? Esse aqui eu fiz agora cedo com a adaptação. Ontem à noite, vocês lembram, né? Eu fui levar o pai lá na saúde, aí eu voltei, né? Já era umas sete horas, daí eu cheguei em casa, fui fazer janta e tal. E, é... Fiz janta, não, tomei banho, lavei cabelo, fiz janta, tudo. E aí, umas nove e pouco, eu sentei ele e fui fazer isso daqui. Gente, olha o que que aconteceu. Ele embabadou tudo. Porque nessa parte aqui, ó, eu simplesmente coloquei sobrando ponto. Olha só que coisa, né? Não sei se vocês conseguem ver, que do lado de lá ele tá mais arrumadinho, não tá certo, mas tá mais arrumadinho. E olha esse lado aqui, gente, o que que foi que aconteceu? Então, eu vou ter que desmanchar ele e refazer esse lado aqui. Porque aqui, ó, a gente coloca dois pontos altos, um, dois pontos altos, um. E aqui, ó, eu continuei colocando dois pontos altos em um. Então, o que que aconteceu? Ele sobrou. Olha só pra vocês verem, né? Um pouquinho ali de desatenção já custa várias horas de trabalho nosso, né? Então, eu vou ter que desmanchar esse daqui. Eu até pensei, não, eu não vou mexer com isso aqui agora, eu vou deixar pra outro dia, eu vou deixar pra depois. Ah! Aí, vai ser o tal do nunca mais, né, gente? Dá vontade de desmanchar e não fazer outro de jeito nenhum, né? Olha só isso aqui, gente, o tanto de ponto que sobrou. Por uma desatenção, né? Eu continuei colocando, ó, com dois, com dois, com dois, e vim embora. E nessa parte reta aqui, ó, é assim, ó, geralmente eu coloco assim, depende muito do barbante, tá? Eu coloco um assim em cada perninha do V e um dentro. Tem vez que eu nem coloco nas duas perninhas já pra não acontecer isso, né? Porque aqui, ó, ele é fácil de arrumar. Se ele der ruim nessa parte, é só a gente catar e colocar mais correntinhas dentro do V. Porque aqui, ó, é pulo um pontinho e faz um Vzinho, pulo um pontinho e faz outro Vzinho. Então, supomos que ele começou a virar assim, ó, né, emborcar aqui por falta de pontos. Porque aqui devia ter pulado menos, pulado mais. É só a gente fazer com duas correntinhas nessa parte. Ele vai abrir a peça de novo. Mas na parte reta, gente, sem condições de acontecer isso, né? Então, meu dia começa assim, ó, tendo que desmanchar essa belezura aqui. Porque se eu deixar pra depois, gente, eu não vou fazer. Simples assim, né? Então, eu vou desmanchar. E esse barbante aqui também, ó, ele é bem mais grosso, tá? Do que esse que eu usei após aqui. Então, tem vários detalhes aqui, né? Aí, ontem, quando eu comecei, gente, a fazer ele, o que que aconteceu? Deixa eu virar o celular pra gente conversar um pouco. Voltei aqui, gente, cara inchada, viu? É quase nove horas da manhã agora, tá bem cedo ainda. E eu vou começar aqui, gente, a desmanchar, né, o meu tapetão. Ai, gente, que coisa! Mas acontece, né? Como eu ia dizendo, ontem eu nem ia fazer crochê. Eu tava um pouco cansadona, assim, sabe? E aí, eu cheguei, né? Falei assim, vou direto tomar banho e tal. Tomei banho, lavei cabelo, tudo. E aí, eu peguei e fui... É... E fui... Ai, quase caiu a lâmpada, tá enroscado no tripé aqui. Fui, fiz a janta. Daí, eu falei assim, não, eu vou pegar esse aqui pra fazer. Porque esse aqui já tava na carreira que eu ia fazer a finalização do bico. Ele, o vermelho, tá assim, né? Aí, eu peguei a primeira peça, gente, e só fui fazendo, fazendo, fazendo. Aí, quando foi assim que eu comecei a fechar a carreira aqui, eu já vi que tava meio mole. Mas, você sabe assim, quando você fala, não tem como dar errado? Porque não tem como dar errado, mas tem como dar errado. Aí, que eu coloquei ele, né? Que eu finalizei, que eu coloquei ele em cima. Aí, que eu fui perceber que um lado eu tinha continuado colocando aumentos na parte reta. E aí, não vai dar certo, né, gente? Agora, por conta disso, eu vou desmanchar. Tipo assim, não é tão demorado pra refazer ele. Só que é um tempo perdido, né, gente? São aqui, ó, quatro. Foi a carreira de tombadinho, mas quatro, né? Cinco, seis, sete. São oito carreiras pra desmanchar, né? E desmanchar é muito rápido de fazer. Mas, refazer essas carreiras... Ah, e aí, aquele ali, na verdade, é porque eu passei um pouquinho dos aumentos. Mas, não foi tanto igual esse daqui. É, quando a gente tá meio corrido, assim, né? Quando a gente tá fazendo uma aula, o certo é a gente... Nesse caso aqui, que é uma peça muito rápida de fazer, o certo seria eu ter colocado marcadores em volta, né? Mas, nem... Ixi, foi que a gente pega um tempo assim, a gente pega um pouco de confiança e a gente vai embora, né? Só que, ó, pra vocês verem uma coisa, assim, bem simples, né? Deu ruim. Ó, eu vou até erguer ele pra vocês verem, ó. Tá vendo? Se eu arrumar a parte de cima, olha a parte de baixo como que fica, né? Isso porque nessa peça aqui, gente, eu, na verdade, aqui nessa parte curvadinha, eu faço três aumentos ali, sabe? É, aliás, aumentos com dois, aumentos com três, aumentos com dois pra cada vezinho, sabe? Vai aumentando pra ficar aquela parte bem cheinha aqui, ó. Porque depois, nessa peça aqui, eu faço cinco carreiras de aumentos de vezinho, sem colocar aumento, depois venho com o bico. Porque esses bicos, assim, vazadinho de bloquinho, de lequinho de um, eles ficam bem maleáveis. Então, quando você termina ali o fechamento da peça, a peça senta, fica certinho. Isso daí é... Tem vários modelos, assim, né? Desse jeito aqui. A diferença desse meu é que ele é com base de florzinha, né? E aí, é... Ai, gente, que bobeira, sabe? Ontem, aí, eu fui deitar, acho que era umas 10 e 15, mais ou menos. Aí, não dormi muito rápido, não. Aí, hoje, eu já acordei e falei, não, eu já vou fazer o outro. Porque o outro também, ele tinha um pouquinho de aumento, como eu falei pra vocês. Aí, falei, já vou até fazer o outro, pra eu ver se vai dar certo. Se não der, gente, eu ia desistir dele. Daí, nem ia desmanchar esse aqui, ia colocar ele na caixa ali. Sabe, meu Deus, quanto que eu ia achar ele de volta. Mas o outro, mesmo estando com poucos aumentos, eu diminuí aqui um pouquinho essa partezinha aqui. E ele ficou, beleza, ele ficou de boa. Vou colocar um cone aqui, que eu acho que daí vai ficar... Vai parar. Colocar o cinza aqui, que daí nem comecei a passadeira. Não costurei o tapetão essa semana, gente do céu. Ai, ai. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o que tem de fazer aí. Porque, que nem eu falei pra vocês, se eu colocasse ele ali dentro, gente, eu não ia fazer isso aqui. Já são peças inacabadas do começo do ano, que eu coloquei na minha black, né? No caso, hoje, vocês estão com o vídeo adiantado aí. Um vídeo, tá, gente? É... Continua sendo ainda a minha programação da semana aí pra vocês, né? Hoje é terça de manhã, então, esse vídeo tinha que ficar pronto hoje à tarde. Pra já deixar ele subir pra black, né? Já deixar lá no canal certinho, só pra soltar. E não vai dar certo, porque... Porque aqui estamos, né? É... Desmanchando a peça. Quero responder uma pergunta, que eu vi agora de manhã no meu vídeo. Que a... Ai, gente, eu esqueço nomes, viu? Tinha só três comentários, falei, não, eu não vou esquecer o nome. Mas é bom que já respondo pra todas as meninas aí que tem dúvida, tá? É sobre a... A minha igreja, né? Que igreja que eu sou. Eu sou, pessoal, da evangélica da Assembleia de Deus, tá bom? Das assembleias aí, né? É... Às vezes, né? Fica na dúvida que a gente às vezes fala sempre de Deus, mas não fala muito da religião em si, né? Mas eu sou da assembleia, tá? Eu amo a assembleia, eu amo o jeito que é ali, eu amo o jeito que... 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 Que está ali, né? Eu acho que a gente se encontra ali dentro da religião. Por isso que, às vezes, muitas pessoas vão na igreja, não dá certo. Ai, eu não gostei, não firmei. Primeiro que a gente não deve ir na igreja pra buscar, né? Assim, tanto uma igreja boa e saudável. Porque, às vezes, a gente já encontrou uma igreja do jeito da gente, mas toda igreja vai ter coisa errada. Vai ter erro, vai ter falha, vai ter problema, vai ter pecadores. Porque, né? Jesus mesmo disse que é pra isso que ele tinha vindo, né? Por isso que a sua palavra foi firmada com ele, né? Aqui na terra. Pra isso. Pra salvar os pecadores, né? Então, a gente tem aquela... Tinha, né? Muitas vezes, graças a Deus, né? Deus liberta a gente aí de certos pensamentos. Mas, muitas vezes, a gente tem esse pensamento, né? É... De que... É... Ai, o fulano tá indo na igreja, mas tá pior do que eu, né? Ai, então eu vou lá. Ai, o fulano, né? Deu uma mensagem ali. E, nossa, fiquei sabendo disso e daquilo. E não é isso que Deus quer pra nossa vida, né? Ele sabe que nós não somos. Ele sabe que é só ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Que nós somos, aí, meros mortais, né? Adorando o Senhor. Então, eu já... Acho que a maioria das igrejas que eu passei era mais assembleiana mesmo. Acho que a maioria, sim. Não que eu fiquei trocando, tá, gente? Porque, assim, eu... Toda vida eu tive esses mesmos pastores, né? Que é a Keila e o Cláudio. Pastor Claudemir. E eles chamam ele de Claudinho. Mas o nome dele é Claudemir. E... E sempre foi assim, né? Fui com eles mesmo. Olha o tantão, gente. Pra desmanchar é tão rapidinho, né? Ó, seis minutos, desmanchei tudo. Demorei, sei lá, mais de hora pra fazer. Mas o... O pastor Claudemir e a pastora Keila, né? Eu sempre estive com eles. Só que, o que que acontece? Teve um tempo, né? Que eu morava no sítio. Vocês lembram? E eles moravam, né? A igreja era em São José. E eles vieram aqui pra Marilândia. E aí eu comecei a vir pra cá, mas foi... Era poucas vezes. Só vinha de vez em quando. Daí eu fui pra Mauá, numa igreja que tinha lá também. Que era da... Missionária Odete, né? E o pastor Carlos. Pra... Pra ficar... Porque era um pouco mais perto. Era um pouco mais cômodo, assim, pra ir lá. E a gente já tinha muita amizade com eles já. Inclusive, eles foram, né? Padrinhos aí de assinar o casamento e tal. E aí nós começamos a ir lá. Mas, assim... Falasse que a gente trocou. Ficou trocando. Porque saiu da igreja. Ficou de problema essas coisas. Graças a Deus. Isso... Eu não tenho esse problema, sabe? Porque a gente vê muita gente saindo da igreja. Às vezes até desviando mesmo. Porque repara mais no homem, né? Do que na... Do que tá sendo falado. Do que tá sendo pregado ali, né? Firma tanto, assim, na... No problema em si, né? Que... Que todos têm, né? Na verdade, né? Até, inclusive, quem sai da igreja por julgamento também tá julgando e não deve, né? Mas, assim... Eu nunca saí, assim, por esse tipo de problema, não. Daí fiquei, assim... Foi pra Mauá. Aí depois eu vim pra cá. Depois fiquei um tempo, assim, sabe? Assim, ah, hoje eu não posso. Hoje não dá pra ir. Tá longe. Daí, sabe? Quando você vai meio que parando, assim... Mas falar, assim, que saí da igreja ou graças a Deus, né? Tive problemas aí de desviar, assim... Pecado ou peca, né, gente? Mas, assim, desviar, assim, né? Graças a Deus, né? Nunca. Eu acho, assim, que eu... Eu vivi muitas coisas. Já fiz muita coisa, gente, assim... Errada mesmo, assim, sabe? Mas, assim, a partir do momento que eu conheci, assim... Jesus, eu entendi que ele tava me dando uma segunda chance de fazer a minha vida. Porque tem, né? Assim, a gente tem a nossa vida e tem coisas que marcam a nossa vida. Muita gente coloca outros marcos na vida, né? Mas eu assemei com toda certeza que a minha vida mudou da água pro vinho depois que eu conheci a palavra, né? Depois que eu conheci Jesus. Então, assim, eu levo muito a sério essas coisas, assim, sabe? Quem na vida aí, né, teve o direito, assim, a uma segunda chance, né? Muita gente, às vezes, não tem direito a uma segunda chance. A pessoa, às vezes, quer, né? E eu entendo isso como se Deus tivesse me dado uma nova chance de escrever a minha vida de novo. Porque se eu continuasse do jeito que eu estava, né? Mesmo, assim, sem eu perceber que havia, né, uma chance muito grande de eu, né, não ir pro céu. Coisas assim, sabe, gente? De perecer vida após morte mesmo. Depois aqui dessa morte aqui, né, da primeira vida, eu nem fazia ideia pra onde que eu ia. Porque eu não conhecia a palavra, né? Eu sabia que estava fazendo coisa errada, que não era certo. Mas eu não tinha, assim, essa noção, né? Então, assim, a partir do momento, né, que Jesus me deu essa nova chance, né, de fazer a minha vida, eu zelo muito por essas coisas, assim, sabe? Esses detalhezinhos, assim, de cuidar. Mas isso não me faz melhor e nem pior do que ninguém, né? E a gente sabe, né, que a nossa luta não é nem contra a carne, né? A nossa briga é com, né, as hostes, é o maligno, né, que fica colocando coisas aí na nossa cabeça, na cabeça dos nossos queridos irmãos, né, que eles vão aí desviar na fé. É muito triste, sabe, gente? Eu já, nesses 12 aí pra 13 anos, eu já vi, assim, gente, se afastar da igreja por causa de picuim, assim, coisas tão pequenas, né, e é tanta coisa boa que Deus dá pra nós, e a gente não consegue nem aguentar ali uma afronta, né, do nosso irmão, né, que errou, que pecou, que falou, que fofocou. E a gente sabe que não é bem assim, né, não é ele que, de um todo, né, que muitas vezes, quase que sempre, né, se deixa levar aí pelas hostes aí, né, e acaba errando, né, pecando, fracassando ali. E, assim, gente, é cada um por si mesmo, né? A Bíblia mesmo diz isso, né, a gente não vai levar o outro pro céu, mas a gente tem que buscar. Nós estamos vivendo aí os últimos dias, eu sei que você já deve ter ouvido isso muito tempo, ai, quanto tempo fala, né, tem até um ditado que fala que desde o tempo que a minha mãe fala que Jesus vai voltar, ele já deve ter voltado, né, umas frasezinhas, assim, prontas, né, mas não é, gente, o tempo é agora, né, o meu tempo, o seu tempo é agora, né, eu e você é agora que nós vamos criar a nossa salvação, né, agora que nós vamos, né, conhecer, ó, ainda tá molinho, ainda vou desmanchar mais essa, acho que eu vou só diminuir dessa aqui, ó, sabe, eu acho que vai dar certo, porque o preto é mais fino, eu acho que com essa aqui eu consigo desmanchar, escutando o barulho de um carro ali. Aí, então, eu nem sei aonde foi que eu andei, é que eu dei tanta volta, mas eu, eu já contei aqui no canal, né, que quando eu fui na igreja evangélica a primeira vez, que eu vi ali alguém pregando a palavra, assim, com amor, sabe, com fervor, aquilo mudou, gente, a minha vida, a minha mente, o meu coração, sabe, assim, quando eu ouvi ali aquela mensagem, eu falei assim, meu Deus, onde que tá escrito isso que eu nunca vi, porque, assim, eu tinha acesso à Bíblia, né, eu ia na igreja, só que eu nunca, assim, emprestava atenção naquilo ali, e aí quando eu ouvi aquilo ali, sabe, parecia que eles estavam lendo outra Bíblia naquele culto, porque eu nunca tinha ouvido aquelas palavras, por quê? Porque eu não lia Bíblia, né, eu não meditava na palavra de Deus, né, então, assim, pra mim, era uma coisa de outro mundo praticamente, né, por quê? Porque eu não conhecia a palavra, né, eu conhecia a religião, eu não conhecia a palavra, né, eu ia na igreja porque tinha que ir na igreja, né, eu frequentava uma igreja porque tinha que frequentar, mas falar, assim, né, que eu seguia, né, que lia Bíblia, que teve alguma conversão na minha vida? Não teve, então, quando eu conheci, assim, a palavra em si, né, que é a Bíblia, e aquilo mudou muito a minha vida, sabe, foi como se tivesse me aberto, assim, uma parte da minha vida, da minha história, sabe, que eu não sabia que eu podia ser tão querida, que eu podia ser tão amada, né, todos aqueles vazios, assim, que eu tinha no coração, porque a gente, às vezes, às vezes não, né, gente, a maioria das vezes, né, nós sentimos, assim, não tô julgando, não, tá, gente, mas, assim, eu, eu, né, a maioria das dores, os sofrimentos, o vazio que eu sentia a partir do momento que eu comecei ali a ouvir a palavra e entender que eu era alguém muito amada por Deus, aquilo mudou muito a minha vida, sabe, eu tenho muita gratidão, por isso que eu levo tão a sério certas coisas, assim, na minha vida, né, como todo mundo tem meus erros, tem minhas falhas, né, brinco bastante, assim, sabe, não sou, assim, aquela pessoa ranzinza, fanática, não, eu brinco bastante, as meninas que tá aí me conhecem, né, mas, assim, eu não, eu não, em momento nenhum, sabe, assim, qualquer coisa que vai acontecer, eu falo, meu Deus, eu não posso desperdiçar o amor que Deus colocou aí no meu coração, né, a chance que ele me deu, e aí eu já respiro fundo, e lembro daquele versículo, se você, versículo, né, se você se ira, não peque, porque a gente fica irritada às vezes, né, a gente fica nervoso, a gente fica bravo, mas é o que a gente vai fazer depois dessa raiva que vai contar pra nossa vida, né, então quero mandar um abraço, né, pras minhas amigas evangélicas aí da Assembleia, e também pro pessoal da congregação, que eu vejo que eles estão direto aqui no vídeo, porque, é, geralmente, gente, eu acho tão bonito isso, que elas, parece que elas reconhecem, né, uma outra também, assim, pelo cumprimentar, né, e também a gente fala paz do Senhor, e elas falam paz de Deus, né, e às vezes eu vejo que acho que elas, elas vão seguindo às vezes as mesmas pessoas, né, mas eu vejo que elas se cumprimentam, né, nos comentários, aí eu acho isso muito lindo, né, e aquele que tem a paz de Deus, né, que transmita essa paz, né, então eu falo pouco, gente, paz do Senhor, no começo do canal, eu acho que eu falava mais, sabe, eu achava que eu tinha que falar, eu tinha que chegar no vídeo já cumprimentando, né, daí eu comecei a ver que aquilo ali parece que era porque eu tinha que fazer, né, e eu gosto de ser, de, como que fala, de você, de as pessoas perceberem, né, eu não preciso falar, não, eu sou, né, eu não sou, sou nada, né, eu sou, sou eu mesmo, assim, aí eu pensei, não, eu não tenho que falar quando eu sinto bem, vocês podem ver que às vezes eu falo e às vezes eu não falo, mas, assim, não é porque eu esqueço, não. Ai, lá vem o carro do anúncio, gente. A Nana Nanica 2,99. Então, assim, eu via que eu me policiava muito pra fazer, não era uma coisa, assim, muito automática, né, e aí eu falei assim, não, eu vou ser quem eu sou mesmo e, graças a Deus, eu vejo bastante gente, né, que percebe aí. Mas, gente, é isso, então, eu vou agora, desmanchei, ó, agora eu vou completar a volta, vou fazer aqui umas quatro diminuições aonde que eu passei do ponto aqui, colocando os aumentos, daí eu acho que vai dar certo. Então, já era pra mim estar indo aí, né, pro meu segundo par, e tem um que tá bem cru, que é aquele de rosa, mas tá longe ali, e eu agora vou fazer o segundo, né, mas é assim mesmo, gente, se eu não conseguir terminar hoje, eu termino amanhã. Hoje eu vou fazer correio também, né, na terça. A gente ia fazer ontem, mas daí a gente tava esperando, né, a confirmação da cliente de pagamento, daí ela confirmou, daí agora de manhã eu não pude ir e eu vou agora depois do almoço, né. E eu tô, gente, com uma dor nas costas hoje, nossa, dormi mal. É, ontem, a noite tava muito quente aqui, né, daí eu fui lá no quarto ver se tava tudo certo com os meninos, o quarto deles é muito abafado, porque o quarto deles pega a parede, né, o sol pega bem na parede deles lá no caso aqui pra nós, ele vira, né, e aqui não fica assim tão quente. Tem telinha tudo lá no quarto deles, mas eles não gostam, eles têm medo de dormir com a janela aberta, e até o André não gosta muito mesmo, porque é um fundo, né, ele não gosta muito, tá. Aí eu entrei e tava muito quente. Se eu colocar o ar na porta, né, aquele umidificador, ele assopra mais reto, só mais pro Cauã. Se eu virar pro João, não pega o Cauã. Aí o que eu faço? Eu coloco ele em cima de uma cadeira, puxo bem pra trás, né, daí quando ele fica virando as pazinhas ali, pega nos dois, daí ventila mais o quarto. E aí eu coloquei a cadeira, quando eu fui levantar o ar, eu vi que doeu minhas costas, só que já tava doendo. Eu acho que foi assim, aquele do... piorou? E aí eu vi, gente, que doeu. Ai, que ruim. Ó, lá vai o carro do anúncio na rua de baixo. Aí eu peguei e falei, hum, já deu ruim. Aí eu deitei, eu dormi, só que uma hora, mais ou menos, eu acordei e já tava assim, doendo bastante. Hoje, sabe quando você anda travado, só que não tá doendo nada, parece que tá estufado assim, a parte aqui de baixo, sabe? Acho que já que passa também, não tem direto essas coisas, foi tipo o mau jeito mesmo. Mas hoje eu tô meia pinguim, então hoje não vai render muito. Se eu não conseguir fazer... Dora, se eu não conseguir fazer tudo hoje, daí eu termino a noite, amanhã cedinho eu gravo, né? Porque eu quero finalizar esses três pares aqui. Eles são pra black, né? Da pronta entrega, mas já tem uma cliente de olho neles, né? Então tem que sair essa semana, gente. Então é isso, a gente já conversou bastante. E aí depois, né, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, se Deus quiser, eles já finalizados, gente. Porque eu preciso demais terminar pelo menos dois hoje, e à noite eu faço os outros dois, né? E agora eu vou fazer esse aqui, eu já vou ver o rosa, porque o rosa, eu vi ontem, quando eu estiquei pra vocês, foi editar o vídeo, ele tá meio barrigudinho também. Eu acho que eu vou centralizar os aumentos do rosa aqui também, ó. Só nessa parte aqui. E olha, gente, que como eu disse aqui, ó, é com três, com dois, com três, com dois, e aqui eu fiz tudo com dois. É, porque os barbantes desse aqui tá bem mais grosso que esse daqui, sabe? Só que daí é... Um barbante ainda vai, né? Mas acho que pelo jeito, todos que eu tô usando, agora já tá um padrão bom, né? Todos são mais grossinhos do que esse. Então, eu já vou aproveitar, já vou fazer a diminuição do rosa antes que dê problema. Porque como eu falei pra vocês, é mais fácil depois a gente aumentar as correntinhas do que deixar ele todo bambu assim, e depois não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, é isso, gente. Eu tô estranhando que eu tô sem o óculos. Eu acho que eu deixei ele lá na sala. E daí, é... Eu tô estranhando... Eu tô com a cara inchada, mas não é, porque o óculos tampa um pouco aqui, né? Da minha carona. É isso, gente. Tá caindo aqui o meu barroco aqui. Daí, depois, eu vou voltar com vocês já com eles prontos. Deus quiser. E abençoar o meu dia de hoje, tá bom? Gente, olha a bagunça que eu tô fazendo aqui. Agora, seis horas da tarde, pra vocês terem uma ideia, eu só terminei o outro desse daqui. O bordô. Eu estou fazendo ele aqui. Mas o dia não rendeu, gente. Tá muito quente. É um tal de vai e volta, vai e volta. Tive que sair outras vezes, né? Aí, eu fui levar meu filho, e eles tinham me dado esse negócio aqui, que eu quero mostrar pra vocês rapidinho. Ele é um expositor que fica de pé, e daí a gente engancha isso daqui nele aqui, ó. Assim, né? Cadê? É assim. Ó, você coloca... Opa, você coloca aqui. E engancha assim, ó. Daí, a gente pega e coloca barbante. Assim, eu não vou poder colocar. Mas eu tô na ideia de colocar ele assim, ó. E depois, ele vai ficar encostado na parede lá, e ele vai parar aqui. Porque ele é feito, né? Nessa distância pra ficar aqui, ó. Aí, tô esperando meu esposo chegar pra ver o que ele fala. Se vai dar certo, minha ideia, né? Só que eu fui colocar ele aqui, ó. Ele já bateu aqui, nessa daqui. Eu vi, gente. A Nanda tem um desse daqui. E aí, eu acho bem legal. Só que nunca tinha tido acesso a nenhum, né? E daí, ó. Vai, queriam, queriam, queriam. E eu vi lá no açougue, né? Da madrasta do meu filho, lá no pai dele. Tem um desse aqui que tá parado. Aí, um dia eu pedi pra eles. Ó, ele tá desocupado. Se algum dia você esfordar. Porque sempre que eu ia lá, eu via que ele tava vazio, né? E aí, ela... Ela falou, ah, então o vendedor não tá vindo mais e tal, né? Ele tá escorado ali, viu, gente? Por isso que ele tá torto. E agora, né? Ele não tá vindo mais e tal. Daí, vamos ver aqui. Se ele aparecer, né? Daí, tem que tá aí. Nisso, gente, acho que faz bastante tempo. Daí, quando foi? A semana passada, eles mandaram mensagem pra mim. Perguntando se eu queria. Ah, e eu é claro, né? Que já quis, né? Daí, eu fui lá hoje levar meu filho. Tinha até esquecido. Aí, deu mó trabalho. Consegui enfiar no carro e trouxe. Agora, temos que contar com a boa vontade do meu esposo. De fazer os furos. Só que vai ter que tirar isso aqui daqui. Eu até quero ver se esse suporte aqui, ó. Olha o chinelo do meu marido. Se ele não encaixa aqui. Que daí, o suporte eu consigo virar ele pra cá, né? Mas eu acho que ele dá certo sim. E aí, eu vou... Ele vai pôr aqui pra mim, né? Ó, eu acho que para sim, gente. Vocês nem tá vendo aí o que eu tô vendo. Eu acho que para sim. Porque aqui embaixo, onde esse negocinho vai, ele é lisinho. Então, gente, eu vim mostrar rapidinho pra vocês. Porque eu vou tomar banho agora. Hoje tem oração. Mas eu já quero deixar sem nada aqui, né? Até que tirar aquelas duas caixas ali. Pra quando meu marido vem furar, ele não sujar todas as minhas coisas, né? Que já vai fazer bagunça mesmo. E aí, se tudo der certo. Se Deus quiser, gente. Amanhã, né? Eu volto com vocês mostrando. E aí, eu tô atrasada com o meu vídeo. Mas não tem problema. Pelo menos eu terminei um par. Mostro só esse par mesmo. Que é a realidade da vida, né? Aí, nesses negocinho aqui, gente. Tem que limpar tudo ainda bem certinho, né? Ela falou. Ai, como é que você tá tão sujo? Eu falei. Não tem problema. Deixa que lá a gente lava, né? Então, ele vai ficar assim, gente. Deixa eu ver se eu consigo empurrar. Ai, não consigo por causa daquele negócio ali, ó. Mas ele vai ficar assim, ó. Aí, esse negócio vai ficar um pouquinho mais pra cima. Porque ele vai encostar na parede. E aí, eu quero colocar esses cones assim, ó. De preferência os maiores, né? Mas vai ficar bem legal. Tomara que dê certo. Que meu esposo esteja animado. Porque eu já tirei tudo que podia do lugar, ó. Pra ele arrumar pra mim, né? Tomara que dê certo. Gente do céu. Tô animada de novo. Foi mulher que se anima e desanima, se anima e desanima. Assim, né? Então, gente. Se vocês pudessem, eu ia pedir pra vocês me desejar, né? Que desse tudo certo. Mas vocês só vão ver depois de pronto ou, né? Não pronto. Então, vamos lá pra ver, né? Que que vai acontecer aqui. E a gente, outro dia por aqui. Nós colocamos assim. E eu arrumei bem, mais ou menos. Porque, gente. Gente, ontem, né? Só colocamos aqui. Daí, tomamos banho e fomos pra oração. Daí, quando voltou, eu limpei o chão. Que tava aquela coisa, né? De areia de furadeira. Essas coisas assim, né? Aí, eu só coloquei assim. Mas os grandes, gente. Aqui, ó. Os big cone. Não ficou... Ele ficou, tipo, muito caindo, sabe? Porque essas coisinhas aqui. Elas são feitas, né? Pra ficar de assim que nem eu mostrei pra vocês, né? Aí, até entortei umas pra cima. Eu coloquei aqui esses pares aqui. Que eu tenho que levar lá na Bia. Ó, dois pares. E... Até que achei legal, assim. Mas aqui... Aí, eu vou ter que entortar eles um pouquinho. Pra ver como que eu vou fazer certinho. E eu tenho bastante cores assim, ó. Que eu tiro o cone de dentro, né? Então, aqui vai ficar só os pequenos. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei por cima. Aí, isso aqui tinha que ficar lá na parede. Pra eles ficarem assim, ó. Levantadinhos. Por quê? Porque ele tá ali no jeito errado, né? Aí, eu arrumei assim tudo, mais ou menos. Ó, que eu só empilhei as caixas aqui. Ontem, eu aproveitei que as caixas estavam assim. E separei aqui umas bases, ó. Que eu tenho que fazer. É... Em dezembro, dia avulso. Daí, eu já peguei e coloquei aqui. Porque eu tenho que ir eliminando, gente. Essas sobrinhas aqui, ó. O meu suporte precisou tirar aquele treco que eu tinha colocado aqui. Daí, ele vai caber certinho aqui, ó. Só que daí, o meu esposo tem que, ó, erguer esse ferrinho pra cima. Pra ele encaixar essa pecinha aqui, ali, ó. Porque por cima, né, ele faz isso daqui. Aí, ele cai. Então, ele tem que ficar certinho aqui, reto, né? Aí, ele vai entortar pra mim. Depois, eu que esqueci de falar pra ele de manhã. Porque, senão, ele falou que erra facinho de erguer. Que até aqui, ó. Ele fixou um parafuso, tá vendo? Daí, ali, no caso, é só erguer ali com a chave de fenda mesmo. Depois, até eu vou tentar, porque não é tão difícil de dobrar. E olha só, gente, a bagunça que tá aqui, hein. Porque daí, eu só remontei coisa aqui, ó. Eu fui colocando tudo assim. Porque eu tirei, né, pra não sujar. Daí, eu limpei a mesa ontem. Coloquei, não, coloquei tudo pra cá. Furou. Daí, depois, eu peguei e limpei tudo ali. E só coloquei as coisas ali, né. Tem umas cores aqui de encomenda. Tem uns cones grandes que eu tenho que voltar ali pro lugar, ó. Tá bem bagunçado aqui. Mas, hoje, eu não vou mexer com isso, gente. Eu preciso demais de terminar, né. O meu tapetinho da Black. Eu só tenho um par pronto, né. Eu me dispus a fazer três. Mas, eu acho que não vai dar tempo de eu fazer todos. Porque, ué, cadê ele? Aqui. Ele tá assim, gente. Mas, é porque eu ainda vou continuar. E, também, eu só joguei o coitado ali, né. Esse aqui é o que eu estou fazendo, ó. É, opa, tá do avesso. Eu tenho que arrumar, é, fazer pelo menos esse, né. E, aí, depois, esse aqui, o rosa, gente, eu não sei se vai dar tempo, sabe. Sinceramente, eu não sei. Mas, o negócio é trabalhar e depois eu venho contando pra vocês, né. Como eu falei, hoje meu vídeo já deveria estar no canal, né. Mas, tanta coisa acontecendo. Minha gente do céu. Mas, eu terminando esse aqui, eu já fico sossegada. E, na verdade, né. A gente tem, né. Que nem eu, tem uma meta pra apresentar ali na Black. Mas, não é uma coisa obrigatória, né. Os vídeos são semanais. Dá tempo da gente fazer uma peça na semana pra apresentar, não dá. Só que, aí, o que que acontece, né. A gente traz uma meta pra trazer uma produçãozinha legal, né. Mas, hoje, eu acho que os dois pares eu consigo, o terceiro eu acho que vai ficar pra próxima ainda, né. Gente, vindo aqui finalizar esse vídeo com vocês, já é, gente, já... Já é 5h20, acabou a minha estreia lá da Black das Sobrinhas. Eu vim mostrar pra vocês as peças e contar, gente, o perrengue pra vocês. Eu nem apareceu no vídeo, vocês podem ver que eu tô brilhando. Tá muito quente aqui, muito quente mesmo. Deixa eu só desligar aqui os meus, meus coisos aqui. Eixe, notificação do YouTube. Depois eu vejo. Mas, vamos lá. É, enquanto acontecia a estreia, gente, eu fiz essas duas bases aqui com 7 florzinhas. Porque eu fiz aquelas 12 flor rasteira. Lembra que eu falei que toda vez que eu pegasse um cone, fazia 12, 13. 12 flor rasteira e duas bases aqui de florzinha. Então, eu já fiz, já vou catar aquele cone ali, já vou guardar lá onde eles ficam. E esse daqui, mais as outras florzinhas rasteira, eu já vou colocar ali naquela caixa onde estão as linhas bases, tá? Mas, vamos lá, gente. Foi muito corrido, né? Vocês, no começo do vídeo, eu mostrei pra vocês... Eita, caiu as duas agulhas. Que eu tive que desmanchar essa peça aqui, né? Deixa eu... Deixa eu virar que aparece ele inteiro. Vou colocar de dois, que daí não aparece o fundo, fica melhor. Eu mostrei pra vocês que eu tive que desmanchar essa peça aqui pra fazer de novo. Beleza. Terminei as duas ontem, acho que até mostrei pra vocês na hora que eu vim mostrar aquela arte ali, né? Eu mostrei pra vocês tudo bem certinho, beleza? Aí, gente, eu fui fazer... Qual que eu fui fazer? Esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui deu certo. Foi esse daqui que eu vim fazer. Esse aqui, eu fiz ele depois desse ali. Só que quando eu fiz esse daqui, gente, ele deu certo. E olha só pra vocês verem como que é a história da questão da tensão de ponto. A tensão de ponto da gente... Ai, não vai sair. A tensão de ponto da gente, é... Às vezes, na aula, a pessoa fala... Ai, mas não deu certo. Mas não deu tamanho, né? E olha só. Nesse daqui, gente, ele deu certo. Eu fiz igual a aula. Um espacinho de VD, se eu coloquei três pontos altos e no outro dois. E toda essa parte aqui, ó, que começa a parte oval, eu fiz assim. E eu passei aqui esse bico e ele deu certo. Ok? Aí, vocês viram que esse daqui foi do mesmo jeito, embabadou tudo. E também porque eu passei direto aqui. Tô coçando muito meu nariz hoje. Eu tô com uma ferida, gente, aqui, ó. Tô passando pomadinha. Tampando vocês aí. Aí, nesse daqui, eu fiz do mesmo jeito. Quando eu passei as três carreiras, deu errado. Deu ruim. Por quê? Porque agir, né? Além do barbante ser ali diferente, né? Tem a questão da tensão do ponto mesmo. Vocês viram que esse aqui embabadou muito, né? Aí, por segundo, eu fui fazer esse daqui. Esse aqui, beleza, gente. Eu só peguei ele e fiz. E como eu falei pra vocês, esse daqui tá com os aumentos desde aqui, ó. Dessa, acabou a primeira fechada, ele já tá com os aumentos. Beleza? Mas esse daqui, gente, aconteceu a mesma coisa do tapete ali. Que eu fiz os tons de marrom, ó. Esse aqui, aconteceu a mesma coisa. Aí, eu não quis sofrer. Falei, nem que eu apresente só esses dois aqui, eu vou finalizar meu vídeo. E se eu não conseguir fazer isso aqui, beleza. Só que vocês sabem que essas peças aqui já são inacabadas de algum tempo. Se eu deixasse isso aqui pra fazer depois, gente, era nunca mais. Que já faz quase um ano que elas estão aqui paradas, né? Daí, eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que me virar, eu vou desmanchar. Aí, eu, aliás, eu tenho que continuar. Só que eu falei, não, já que eu vou continuar, nem que eu me atrase um pouco, eu desmanchei, gente. Esse aqui já tava com uma começada, eu acho. E tava com essas três carreiras aqui, ó. Pois eu desmanchei até aqui. Comecei do zero do que eu tinha produzido pra fazer a black, no caso. Ficou só essa primeira cor aqui, aí eu vim com as três fechadas de novo. Já tirando aqui os aumentos, ó, daí ele deu certo, ele ficou certo. Porque se eu continuasse daquele jeito que eu tava, gente, ele ia me dar trabalho de qualquer jeito. Eu falei, não, eu vou tirar isso daí já, né, se não der tempo, não deu. Tanto que o meu vídeo, ao invés de sair quatro e meia, saiu quase cinco, porque eu demorei esse período. Porém, gente, eu tinha que finalizar, né, porque senão não ia dar certo. Então, ele ia ficar ali estranho. Aliás, se eu deixasse ele dentro daquelas caixas ali, nunca mais ia sair lá de dentro. Tem que finalizar, né? E aqui, ó, eu tenho, né, o vermelho que eu fiz já faz um bom tempo, acho que vocês lembram. Só que aí, o que aconteceu, gente? Eu gravei lá na casa do meu pai, eu não consegui mostrar ele certinho pra vocês, né? Que daí tava escuro lá, acho que vocês se lembram, né? Ele tava naqueles dias tomando soro lá. E, ó, ele ficou bem bonito esse aqui, ó. É o antúrio, né, o chocolate, é marrom chocolate, e daí o salmão e vermelho. Olha só que lindo, né? Ficou bem bonito esse aqui também. E aí, esse aqui também foi daqueles dias que eu fiz, né, ó. Esses aqui, quando eu fiz, eles não me deram nenhum problema. Então, muito provável que seja mais a questão ali da tensão de pontos. Olha o trem! Ô, Nai, olha o trem! Seja mais da tensão de pontos do que do barbante em si, né? Que lógico que tem um que é mais, né, mais grossinho que o outro. Só que aí, gente, não tem o que fazer, né? Tá muito, chamando muita atenção, olha aquele azul. Não tem muito o que fazer. Aí, eu peguei, né, e fiz normal, e deu ruim. Fazer o quê? E olha só pra vocês verem, né? Ficou bem bonito os dois. E os dois não me deram trabalho. Mas, o bonito, né, dessa semana que eu tava com pressa, é eles me deram trabalho, gente. Fazer o quê, né? Isso faz parte aí da nossa vida. Agora, gente, vou conversar com vocês um pouquinho, né? Que eu vou arrumar aqui. Não vou gravar, tá, gente? O vídeo tá sendo encerrado. Eu só vou explicar pra vocês o que vai acontecer nos próximos dias. Eu peguei mais 20 tapetes avulsos pra tá fazendo. E eu tenho que fazer mais 10. Então, são 30 tapetes que eu tenho que fazer rápido. Só que aí, eu vou separar, né, ali por um período, digamos assim, pra ficar mais fácil pra mim. Porque daí, a gente foca numa coisa só. Então, agora, né, nesse finalzinho de mês, hoje é 20, né? E aí, a gente tem ainda, né, pelo menos 10 dias aí até o final do mês. Eu vou tá fazendo o quê? Eu vou fazer a minha encomenda do jogo de passadeira. Vou fazer também os 10 avulsos que eu tenho que fazer. Mas não é desses 20, é 10 separado. Que é aqui pra minha cidade mesmo. E vou tirar um dia, gente, pra costurar o tapetão. Só que aí, minhas costas ainda tá doendo. Então, eu não quero pegar o tapetão de jeito nenhum. Mas eu preciso. E tá muito quente. Amanhã, tá marcando chuva aqui. Se chover, de manhã eu vou fazer ele. E à tarde, eu vou começar a fazer os avulsos e a passadeira. Tá? Amanhã, a minha mãe trabalha. Minha irmã vai trabalhar amanhã. Que ela fogou ontem, né? Deixa eu arrumar aqui essas florzinhas e ver se dá certo. É... Daí, eu vou pegar e vou descer lá no pai. Provavelmente, eu vou descer lá, né? Daí, eu levo alguma coisa desses avulsos pra eu tá fazendo lá. Então, tem bastante coisa pra tá fazendo. Aí, vocês vão ver tudo aí nos vídeos. Daí, o dia que não aparecer vídeo, gente, vocês não estranham. Porque, muito provavelmente, vai ser por conta disso. Que não deu tempo de gravar pra vocês, tá? Mas, na terça, sempre vai ter vídeo. E na sexta, também. Porque, por mais que eu não consiga, eu junto tudo e mostro pra vocês, tá? Essa aqui foi a nossa penúltima produção da Black das Sobrinhas. Daí, depois, ainda tem a semana que vem. Eu estou pensando, sinceramente, se eu vou produzir alguma coisa. Ou se eu já vou vir com o resumo. Porque tá muito corrido, gente. Muito corrido. Tanto que as meninas, algumas, não estão, né? Conseguindo soltar o vídeo. E eu nem tô muito querendo correr atrás delas. É aí, porque eu sou assim, gente. Depois que a pessoa combina uma coisa, tem que cumprir, né? E aí, algumas estão conseguindo soltar outras não, né? Algumas tiveram problema de saúde, né? A Ju Salles saiu porque tava com muita encomenda. Daí, a Ju também tem o salão, né? E a Lúcia saiu por motivos de saúde lá da família dela. Mas as outras ainda estão. E daí, uma solta, outra não solta. E aí, eu fico meia rancisa com essas coisas. Porque eu gosto mais, assim, do compromisso, sabe? Mas, por outro lado, a gente tem que entender, né? Até eu fiquei sem soltar um vídeo. Até eu fiquei sem soltar um vídeo, né? Vocês viram aí. Por conta de correria. Ai, gente, chega final do ano. É babado, né? Muito corrido. Só Deus na causa mesmo, né? Então, eu sei que cada um tem os seus problemas. Não adianta eu me estressar. Porque até eu mesmo falhei um vídeo lá, né? Por conta das correrias ali da vida, né? Mas, eu já tô pensando seriamente em vir com o resumo. Depois eu vou lá no grupo conversar com elas. Vou perguntar certinho. Algumas já apareceram, justificaram aí, né? A ausência ali. Mas, eu acho que eu vou conversar com elas certinho. Se elas vão fazer produção ou já vão vir fazendo o resumo. De qualquer maneira, eu vou escolher uma peça simples. E vou acabar fazendo pra mostrar lá. Porque eu quero fazer uma peça que eu até falei ontem. Que fazia muito tempo que eu não fazia. E eu quero que vocês vejam a peça que eu vou fazer. Mas, eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos. Ali, gente, eu ainda tenho que arrumar. E tenho que me acostumar um pouco. Porque eu, visualmente, eu estranhei. Tá? Visualmente, eu estranhei. Porque, quando eu virei a minha mesa assim. Quando eu virei a minha mesa assim. Eu já virei ela. E ficou aquele espaço aqui reto. Ficou bom. Porque daí eu virava ali. Eu via pouca informação visual aqui nessa parte. E aí, agora, quando eu viro. Eu vejo os cones ali, né? E ele não ficou certinho, tá, gente? Ó. Ele tá vindo pra frente. Meu esposo vai fazer um ajuste nele ali. Pra ele ficar certinho. E aí, eu vou poder colocar os negócios dos cones aqui certinho. Aí, ontem eu coloquei todos esses negocinhos aqui que estavam sobrando. E coloquei esses tapetes aqui. Que eu tenho que arrematar. Que eles são pra levar lá pra Bia, sabe? E aí, eu coloquei eles aqui pra eu lembrar de arrematar. Já deixar no carro. Quando eu passar por lá, eu já deixo, né? Aí, alguns cones estão aqui embaixo. Eu vou guardar tudo que eu tenho aqui. Quando eu for fazer organização agora. Eu vou guardar tudo que eu tenho aqui. Vou tirar todas as informações visuais aqui minha. Pra eu focar. Daí, a gente vê aquele ambiente mais limpo, né? Aqui ainda tem umas peças que eu tenho que arrematar também. E gravar vídeo e armazenar certinho ali, né? Já tá no saquinho já, mas tenho que armazenar certinho. Ó, gente. Tem essa peça aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é o mesmo desse daqui. Eu fiz ele pra ser uma tampa de vaso. Aí, o que que aconteceu? Acabou o meu barbante. Porque eu demorei pra reproduzir a aula. E eu fiz em outro tom. Aí, ficou diferente o tapete maior desse daqui. Que era da tampa do vaso. Vamos medir pra ver o quanto que ele dá? Aí, eu fiz outro, né? Aliás, eu não fiz a tampa do vaso daquele modelo lá. Ficou sem. Mas, é, fiz com três florzinhas. Ó, ele deu quarenta e oito. Quarenta e oito por cin... Pera aí. Quarenta e oito por cinquenta e seis. Então, quer dizer que se eu fizer quatro florzinhas, ele vai alcançar ali a medida. Quarenta e oito por cinquenta e seis. A minha balança já tá ali. Pera aí, gente. Que eu vou lá pegar a minha balança. Ó, quarenta e oito por cinquenta e seis. Duzentos e sessenta gramas. Hum. Mas, agora, eu não posso inventar moda. Eu não posso fazer outro modelo diferente agora. Mas, gente, é isso, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Ficou misturadão aí. Mas, eu venho mostrando pra vocês nos próximos vídeos. As próximas atualizações, né? Que tem muita atualização. E, como eu falei, vai embolar agora bastante produção. Então, vocês vão ver as produções. Mas, às vezes, não vai dar tempo de gravar a rotina pra vocês. De qualquer maneira, vai ter vídeo aí, né? É isso, então, gente. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Um beijão pra vocês.